Trabalhamos os solos manualmente, sem herbicidas. Está a perceber. Porquê? Porque é isso que vai permitir que temos vida nos solos. Temos bicharada que vai arrejar os solos, permitir a água descer a fundo até onde estão as raízes fundas, o oxigênio descer lá ao fundo para essas raízes poderem respirar, poderem ter a água e poderem termos toda essa fauna que alimenta as raízes. As raízes não se alimentam sozinhas, vão buscar os alimentos na terra graças a fungos, a micorízes que permitem a raízes absorver os nutrientes. Aqueles micro-organismos que normalmente o produto químico mata. Exatamente. Se utilizarmos herbicidas matamos essa fauna toda, as raízes ficam sem meio de se alimentar e as vinhas só sobrevivem nesse caso com injeção casianual de adubo químico. Claro. É como a pessoa estar ligada ao soro, isso não é uma alimentação saudável. Claro que não. O vinho é igual e depois para desenvolver as leveduras naturais indígenas que vão fermentar o vinho, se não temos esse micro-organismo não desenvolvemos leveduras em quantidade suficiente e bem alimentada. Então é por isso que depois esses vinhos convencionais não fermentam, os análogos são obrigados a adicionar toda a panóplia de leveduras e associados, não é? Isto é tudo uma cadeia complexa, não é? Por isso é que temos que voltar ao início e trabalhar naturalmente na vinha se queremos depois não ter a necessidade de intervir na adega, ou intervir o menos possível na adega. Claro. E esse é um ponto como a gente conversava, António, que é básico dessa coisa do vinho natural que muita gente entende só apenas a questão do sulfuroso e na verdade é muito anterior a isso. É muito redutor resumir a questão natural à questão do sulfuroso. Para mim é muito secundário, não é questão principal. A questão principal é leveduras indígenas e para se ter leveduras indígenas temos que trabalhar a vida do solo, estimular a vida do solo e não a destruir. Claro. É exatamente o contrário da destruição, é estimular essa vida no solo. E você teve que recuperar essas vinhas ou elas já vinham sendo tratadas de forma limpa? Há um pouco das duas coisas. Tá. Havia também muito porque as pessoas também idosas já não tinham aquele… porque isto dá muito… é muito complicado trabalhar esses solos manualmente, pá, é muito difícil. É um trabalho que já pouca gente se sujeita… os antigos faziam esse trabalho, sempre faziam esse trabalho, pelo menos para os vinhos caseiros faziam esse trabalho, mas depois as pessoas com a idade já começam… quando você já tem 70, 80 anos já não pode fazer esse trabalho. Então às vezes tem recurso a isso. Então havia os dois casos. Havia as vinhas que eu recuperei e os primeiros anos prontos. É um tempo de transição, não é? Claro. Em que vai se recuperando, mas ela recupera e… E essa vinha, então só para situar quem está nos vendo, nós estamos no Dão, em que sub-região? Estamos na sub-região da Serra da Estrela. aqui podemos ver… Vemos bem a Serra da Estrela. Estamos no granito, em altitude, a 500 metros mais ou menos. Bárbaro. E António, explica, muita gente acha que vinhas velhas é apenas uma vinha com muita idade, mas não é isso. Vinhas velhas são… é uma cultura que misturava castas brancas e tintas e várias castas, não é isso? No caso concreto do Dão, sim. As vinhas velhas no Dão, não só no Dão, no Douro também era assim e no Tecidos, eram vinhas com muita casta autóctona misturada. Aqui no nosso caso, geralmente as vinhas têm a volta de vinte variedades de tinta, vinte variedades de branco e está tudo misturado na vinha. As pessoas antigamente até vindimavam tudo junto e ficava um vinho mais clareto. Claro. Antigamente valorizavam o clareto e tornavam o vinho mais suave… Aquele vinho do dia de São Martinho, vai na adega e toma o vinho, não é isso? É esse ditado, sim. É bacana isso. Aqui também é uma aldeia que se chama São Martinho. São Martinho aqui? Sim, senhor, onde cultivo vinhas para toda vinha, não é? E você está fazendo assim com ele todo, misturando todas as castas, você tem selecionado? Quer dizer, há vinhas que eu misturo, vendi-me tudo junto, por exemplo, o tinto vendi-me tudo junto, o branco também, e inserto as vinhas, mas geralmente separo o branco do tinto. Porque eu tenho muito pouco branco, portanto essas uvas permitem-me fazer o meu vinho branco. E também, quando é o caso de uma vinha que tem pouco branco, que por exemplo tem menos de 5% de uva branca, às vezes misturo tudo. Tá. Vem tudo junto. Se tiver vinho, 30% de branco, aí tenho separado. Tenho separado porque me permite, de um lado, fazer o branco e também tenho-me focado mais a fazer vinho tinto. Não excluo a possibilidade no futuro de engarafar palheta. Temos feito alguns ensaios, mas mais só para casa, para beber com o meu sogro. Obrigado. Obrigado.